Fala, galera! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou assistir com vocês, reagir e tudo mais, etc. Alguns guéri-guérios interessantes que tem pra vender na internet das Chinas aí, tá tudo bem? Então, vambora? Tá errado. Calma aí, gente. Tá errado. Eu não assisto as coisas, mas o dobro da minha cidade é mentira. Aham, sim. Calma, né, velho? Tem que ter uma oposição com as coisas, né, tudo como eu vou ver o dobro. Ah, a cortina pra televisão eu quero. Eu gostaria da ideia. Vai esconder a televisão? Gostaria, vou fazer uma. Ah, essa é a Mariana. Essa eu já tinha visto, mas eu quero, inclusive. Toma outra. Não. Onde é que eu compro? Ai, gente, é muita preguiça. Não! Você ficou bonitinho. Uma tomada. Uma tomada da... Ah, aceite! Aceite! Era um espelho de... De plástico? Era um espelho de... De plástico? Gente! Ah, deixa eu voltar pra ver esse espelho de contact de novo. Não tô preenchendo. É um espelho de contact. Ah, eu não tenho autoridade pra fazer um negócio desse. Ok, vamos lá. A essa separa a roupa limpa da roupa suja. Eu já gostei. A mala que separa a roupa limpa da roupa suja dentro dela. Opa! O peixe tá vivo! Peixe fresco. Não me fala em peixe fresco. Editor, coloca o insert aí do peixe fresco que a minha prima mandou pra mim na imagem. O peixe... Ela filmou. Ela comeu aquela parada. Tipo assim, eu não... Não! Não! Não me leva desse restaurante! Não faça isso comigo! Eu prefiro que a minha comida esteja morta! Sem se mexer! Voltei o peixe. Ai! Mudou! Ai, que bonitinho! Eu também não tenho autoridade pra fazer um negócio assim. Eu acho que eu te lavo um desse na minha cozinha. Quando você dá uma quantidade de tempero que eu uso. Isso também é legal. Essa parada é muito maneira. Gente, eu fico achando maneiras as coisas de casa. Gente, eu tô virando uma dona de casa. Isso aí eu já tinha visto. Eu fico olhando tudo quanto é troço da linda pra me botar no carro. Que eu sou a louca dos geti-geti do carro. É... Geti-Gadgets. Mas eu não consigo falar isso. Então é geti-geti. É uma lixeira automática. Você passa a mão perto dela e ela... Ela abre. Gente, que... Que prática! Que lindo! Mas o cachorro? Será que o cachorro passa perto da mexerinha e ele abre também? Porque o problema é que em casa é justamente o cachorro. Vou continuar. A gente tem... Eu nunca entendi essa parada de lavar o rosto. É só você lá e lavar o rosto. Com eletricidade. Pra quê? Não entendi. Eu sou muito... Roots? Eu vou lá. Pé de esponja natural. Sabão de fogo. Pronto. Segredo da minha pele maravilhosa. Lavador de panela. Que gruda na pia? Como assim? Como é que... Pera, deixa eu ver esse final de novo que eu não entendi. Ah! Essa parada eu já tinha visto pra comprar. Ah! Guariguaria de carro eu sempre sei, cara. Eu sempre conheço. Pra... É... Humidificar o ápio, né? Pra você conseguir respirar lá. Quem tem muito problema de rinite que nem eu... Desconhece essas coisas. Olha! Retrolus orestra. Esse aqui é pra você não abrir a porta do carro. A porta do carro do carro é acertar em alguém. Porque as pessoas perderam a capacidade de olhar pra trás antes de abrir a porta do carro. Meu Deus! Ih! Eu não tenho autoridade pra ter um brinquedo desse. Eu quero! Que fofo! Ó! Olha! Que legal! Será que fica maior? Fica maior! Legal! Não falta selfie! Eu já gostei! E tem um controle remoto preso... Ah! Legal! Eu gostei! Ah! Tô precisando de um batom desse! Uns! Vários! Não dessa cor, com certeza! Isso eu não preciso! Na boa! Mas tem umas pessoas aí que eu acho que seria interessante! Ai, que vontade! Meu Deus! Meu Deus! Ai, que vontade! Eu não sabia que existia a possibilidade de dar para fazer isso! Não sabia que existia a possibilidade de dar para fazer isso! Essa parada eu já vim pra ver! Isso eu já tinha visto! Isso eu já tinha visto! Acho legal! Mas tipo... Tira o gás, né? Para ver que eu já tinha achado! É uma banheira? É uma banheira! 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 Tira o gás! Ah! São o gás! O que eu já tinha visto? É tipo uma parada que eu queria ter no meu quarto Na minha casa Volta, 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 volta Vocês não estão entendendo o que é isso, gente Isso aqui é uma workstation, tá? Ou uma game station Então faz, pra mim seria uma workstation Na frente é uma televisão Ou um monitor muito grande Caraca, eu vou pegar um vídeo decente Porque essa parada aqui não é um vídeo decente dele Eu sei o que é isso Essa parada é muito legal, vocês tem que ver Vamos ver o que é Uma workstation de verdade Aqui, ó O resto é conversa fiada, tá? Acho que esse vídeo não ficou tão legal Porque não tem uma pessoa comendo na workstation, né? Porque isso é uma coisa muito importante pra mim Tem que ter uma pessoa comendo na workstation Agora sim É rosa, a cor tá certa, entendeu? Tá tudo certo O teclado tá certo A cadeira tá certa Tudo certo Até a roupa da menina tá certa Então chega, né, gente? Vamos terminar aqui com a minha workstation dos sonhos E até o próximo vídeo Eu vou deixar aqui do lado pra vocês Outros vídeos pra vocês continuarem aqui comigo Pelo menos até eu postar o próximo vídeo, né? Então é isso Fiquem bem Sejam felizes Comam vegetais Não comam solame Comam vegetais também Beijinho e tchau, tchau